Aqui nós estamos vendo onde vai passar a elétrica, que foi colocada a mangueira, o bico articulado. Em todos eles já foi feito o contrapiso. E aquelas mangueiras ficaram embutidas entre o contrapiso e o piso impermeabilizado. Aí está se fazendo a calçada externa, ali onde estava a impermeabilização em teste, foi aprovada, foi tirado o tijolo, e prossegue-se a obra.